Olá pessoas, seguinte, eu tô sumido e vocês sabem, quando eu estiver sumido, tem duas possibilidades Ou a polícia me matou, ou eu estou jogando algum jogo, beleza? E o jogo da vez agora é o Minecraft, eu estou aí, sei lá, uns 10 anos atrasado pra jogar essa porcaria Mas, tô jogando, eu baixei no celular da minha filha pra ela poder jogar E eu comecei a jogar, mano, o bagulho é muito divertido, cara, é extremamente divertido, extremamente viciante E eu tô jogando com ela, então, né, os vídeos eram uma parada Mas fica ligado aí na minha aba da comunidade, que eu sempre tô postando alguns vídeos aí, né Tô repostando alguns vídeos, que eu acho extremamente necessário que vocês assistam Beleza, mas, como o título diz, né, a relação do Minecraft com o One Capistão Porque, assim, eu vou contar a minha experiência pessoal, tá, galera? Não tô falando pra vocês que é, nem nada É mais um vídeo só pra encher linguiça Beleza, mas eu quero falar aqui a correlação entre o One Capistão e o Minecraft Porque, assim, o Minecraft é um jogo que te joga num mundo, né, totalmente sem ninguém, né Sem propriedade privada E que você, através do seu próprio esforço, vai construir o seu mundo E, cara, isso é muito a premissa do One Cap, cara, tá ligado? Quando eles falam assim, não, a gente tem que acabar com o Estado Porque o Estado distorce aí e tal Não, a gente tem que manter o capitalismo Porque isso, aquilo, outro E aí os caras ignoram que já tem uma parte de coisa construída, tá ligado? Que já existe, por exemplo, o Universal Já existe as milícias no Rio de Janeiro Já existe o PCC Tá ligado? Os caras esquecem disso, cara, tá ligado? E outra Eles esquecem que os produtos, né, são produzidos em serviços complexos Por exemplo, no Minecraft você constrói uma casa Simplesmente cortando árvore e cortando pedra com a mão, cara É, no Minecraft você quebra pedra com a mão, cara É surreal o bagulho, cara, mas é verdade Então, cara, eu fiquei vendo isso aí Eu me sinto muito num Capistão ideal, tá? Idealizado Só que quando a gente faz uma análise um pouco mais crítica A gente sabe que o bagulho é tenso Não tem nada a ver, né? Mas, bom, galera, isso aqui é um vídeo só pra encher linguiça mesmo Só pra falar um oi, pra dizer que eu tô vivo ainda Que a polícia não me matou E é isso aí, tá? Lembrando que vidas pretas importam Até a próxima aí, falou, hashtag PD e saiu